Boas pessoal, daqui! Falou, fulmonas e sejam bem-vindos a um simulador de batalha totalmente realista porque ter o Trump a enfrentar um gigante é totalmente real e aqui nós podemos de certa forma utilizar a nossa imaginação para fazer as coisas mais brutais de sempre. Eu tenho feito agora 3 vídeos por dia pessoal, eu estou só a avisar para o caso não saberem, eu já coloquei um vídeo, ainda vou colocar outro e este. Apesar de nós não termos desafios para fazer, eu tenho várias recomendações da FNAR aqui embaixo nos comentários, se vocês quiserem dar-me opiniões segundo aquilo que vocês virem hoje deixem nos comentários e uma das coisas foi, olha para isto, isto é tão satisfatório pessoal eu estou a colocar uma risa mais, eu devia estar a concentrar-me no centro e deste lado nós vamos ter, como é óbvio, para enfrentar o Trump. Agora, a grande dificuldade pessoal é ver se o meu PC vai aguentar tudo isto eu quero acreditar que sim, portanto é, vamos tentar ver e depois vamos também tentar com outras unidades de batalha, digamos assim. Será que aguenta pessoal? O que é que vocês acham? O Trump que é super resistente, ok. O Trump nem foi para o fogo, o Trump nem está a pegar fogo nem nada ganharam, espera, o Trump ganhou! A sério? Não, não. Ok, os vermelhos ganharam pessoal ou seja, o Trump não aguentou o fogo basicamente como vocês puderam imaginar, eu vou colocar só aqui tipo um capsude e temos aqui deste lado agora o Dark Peasant que é, para quem não sabe, a unidade mais forte do jogo ela custa 20 mil qualquer coisas e vamos testar assim pessoal eu quero me parecer que neste momento quem vai vencer vai ser o Dark Peasant mas olha por isto, ó o sol está-te a pegar fogo não porquê? ainda está ali um, ainda está ali um e já foi vocês podem ver que ele próprio está a andar no... e ah, ele não morreu ainda e está a lançar aquelas, aqueles espinhos que ele usa e é isso que está a fazer rebentar os barris antes de chegar até ele até portanto eu acho que ele vai ganhar na boa pessoal ele é tipo super, super forte ok, estou a ver que vai ser impossível eu queria testar alguma coisa pessoal já que não vamos conseguir ganhar vocês podem ver que ele está ali durante imenso tempo nós vamos mudar agora para o deserto porquê não? porque agora nós vamos ter... eu queria testar um Dark Peasant contra outro Dark Peasant só para ver o que é que vai acontecer eu acho que isto vai acabar tipo uma batalha de 10 anos olha para isto uma batalha de 10 anos porque eles vão sair daqueles pingos e vão lançar mais mas eventualmente alguém vai ter que ganhar ou então não estamos aqui há uns minutos pessoal e eles estão aqui ainda parados é a batalha mais anticlimática não acontece nada eles estão tipo a dançar no post deles tipo, nope eu não vou matar ninguém eu vou dançar e... ah ok, eu só sei dar bem ok, outra batalha que seria interessante ver pessoal só para vocês terem uma ideia eu não faço ideia se isto vai funcionar ou não mas vamos colocar aqui um Super Peasant que são um género de, digamos, super heróis vamos colocar 5 e vocês devem pensar contra um Dark Peasant isso seria fácil demais o Dark Peasant eu acho que destruia-os mas vamos colocar aqui pessoal trampos eu nunca fiz isto vamos colocar na realidade o mesmo vocês podem ver que ali em baixo pessoal nós temos 5 mil vamos colocar 5 mil ou 50 mil gastos de um lado e 50 mil do outro e assim pessoal eu acho que ele vai... ele está a dizer que vai construir paredes será que eles conseguem uma... olha para este efeito de luz que coisa mais bonita vocês conseguem eles estão a construir paredes eles estão a construir imensas paredes para não deixar passar os Super Peasants que são tipo super heróis digamos assim eles morreram eles estão a morrer eles estão realmente a morrer vocês conseguem trampos? eles mataram mais um só falta mais dois? ganharam! os trampos ganharam! tal como as eleições existem imensas unidades eu acho que eles em breve vão colocar tipo Nazis e tudo mais até mais coisas históricas e tal mas uma coisa que eu queria testar são os ninjas vocês sabem que fenarquia a pessoa está aqui representada vamos colocar também aqui só um samurai vocês estão aqui pessoal vocês são os mestres ninja eu sou um samurai aqui atrás eu queria no entanto testar pessoal nós temos 5 mestres ninjas porque é que eles são mais fortes que os ninjas? vamos colocar tipo eu não sei tipo 5 vezes mais eles são muito mais ninjas será que os mestres ninjas ganham aos pequenos ninjas iniciantes? eu não faço ideia ok e vamos colocar aqui no final um samurai também nós estamos mais ou menos com o mesmo valor gasto portanto por favor ninjas eu estou a confiar eles só morreram eles estão a morrer todos pessoal por isso é que a quantidade neste momento está a ganhar a qualidade ele parece que vai morrer mas ele está a aguentar olha por isto ele não quer saber eles ganharam por ver se a qualidade é melhor do que a quantidade se punhou e agora temos a batalha do século de 20 contra Golias temos na realidade bastantes minis minis contra um super gigante que defeca galinhas eu não faço ideia se isto vai resultar pessoal simplesmente por estar super heavy super pesado eu tenho tipo olha para isto só só para terem uma ideia olha para a quantidade literalmente uns 500 ou 1000 acho que não chega aos 1000 mas vocês estão a ver o que é que é ok pessoal isto vai estar a 5 fps olha para isto mas não é por mal ok vamos tentar aproximar-nos vocês estão a ver tipo em em slow motion porque é ótimo ver em slow motion olha para isto ele parece um oriço que cheiro mas não está a morrer será que ele vai morrer essa é a pergunta a parte interessante só é que as galinhas começam a destruir os outros os arqueiros e isso está a fazer com que ele trave menos ganharam ele morreu uou eu não estava nada à espera disto pessoal os gigantes são tipo das unidades mais fortes do jogo suponho eu também ok mas agora vou fazer uma coisa interessante pessoal para quem não sabe uma das unidades mais fortes é eu não sei porque é que eles estão de lado são os M16 que são na realidade metralhadoras vocês já vão ver porque é que eles são fortes não é tecnicamente por terem um grande ataque ou serem muito resistentes é porque eles dão um tipo um knockback dão um empurrão porrão nos inimigos e vocês já vão ver melhor quando nós estivermos olha para isto eu vou colocar até um dois três quatro cinco e vamos colocar pessoal aqui mais um eu estou mais a ver os M16 quantos é que vocês acham que são necessários? eu acho que isto é demais na realidade eu acho que isto eu até vou colocar aqui mais eu acho que os M16 as metralhadoras vão ganhar e eu ainda vou colocar aqui mais mais cinco estamos agora a dez olha para isto está a ser demais ok eu espero que isto não esteja a travar agora não estamos com não está muito forte está só um pouco ok está a travar um bocado eu estava à espera de Mendes isto está ainda mais horrível do que há bocado vamos tentar novamente pessoal agora desta vez já tenho Mendes ainda está a travar um pouco como vocês podem ver eu nem consigo aproximar-me isto está catastrófico pessoal mas vamos tentar ok tem que ser assim pessoal tem que ser assim senão nós não vamos conseguir eu queria ver esta batalha porque esta batalha vai ser demais vejam que eles estão eles estão a morrer todos eu não estava à espera disto eu estava à espera que eles já tivessem mortos vocês podem ver aqui mas eles mataram alguns ou não pera temos um dois três quatro cinco seis sete oito eles mataram dois ou seja mesmo assim não foi nada mal mas vocês oh eles vão matar mais uns oh vejam e não é por serem fortes é porque eles estão a atirá-los para fora do mapa vejam oh isto caiu isto vai cair já foste vocês conseguem a M16 eles ainda vão ganhar atirou para fora do mapa não atirou nada está quase atirou agora eles vão ganhar eles ganharam vocês são demais vocês podem ver pessoal portanto que há sempre uma estratégia a utilizar eles ganharam vocês podem ver aquilo caiu não ainda está ali um eles mataram um vejam pessoal está aqui um no chão olha para isto vocês podem ver então que não existe tipo claro que existe os dark peasants um dos mais fortes e vocês podem ver que foram 10 contra 100 mil mas vocês podem ver que nenhuma unidade é imortal nós conseguimos derrotar de alguma forma mas é isso só nós vamos terminar por aqui vamos acabar com esta batalha incrível olha para aí dois boxers brutal olha este este murro de esquerda este uppercut não sei estou a falar tipo movimentos de wrestling mas eu vou terminar por aqui pessoal muito obrigado pela vossa companhia ganhou o azul sepanho eu ele tinha a vantagem da cor azul é bonito sepanho eu muito obrigado pela vossa companhia esmaguem o gostei se quiserem ver mais deixem nos comentários sugestões de coisas interessantes que nós possamos fazer com unidades algumas que vocês viram existem mais vocês também puderam ver e é vai ter também mais um vídeo pessoal logo e teve um vídeo mais sei lá para amanhã digamos assim teve um vídeo já aqui no canal portanto vão lá ver se quiserem claro e é muito obrigado pela vossa companhia pessoal esmaguem o gostei para continuar a ter 3 vídeos por dia eu quero continuar eu acho que faz tudo o sentido e muito obrigado pela vossa companhia um abraço e até à próxima